Meus amigos, hoje é sábado, conosco hoje o vereador Marcelo Pinto. Marcelo Pinto pede à prefeitura que coloque o trator que tem aí para o interior e contrate outros tratores para poder arar a terra, né? E os nossos amigos de agricultura plantar o feijão, milho, para que a gente possa cá no asfalto ter o que comer, tá bom? Vamos ouvir o vereador Marcelo Pinto. Hoje o nosso requerimento, Germana, mais uma vez, traz demandas, vereador J. Elton, da comunidade rural. Como sabemos, Germana, está se iniciando aí a quadra chuvosa, já chegando aí em janeiro, né? No meado de janeiro, 15 de janeiro a fevereiro. E a gente está preocupado com relação àquele trator, os tratores para mecanização agrícola. Mecanização é aquele serviço, Ricardo Cordeiro, de arado. E a gente tem recebido vários agricultores, né, da região do sertão, solicitando esse serviço. E a gente sabemos que temos um trator aí novo na Secretaria de Agricultura, mas ainda não tinha a grade. E a gente está vendo junto ao secretário como é que estão essas providências, como também a contratação de novos, de outros tratores que possam fazer esse serviço de suma importância para aquela comunidade rural, da zona rural do nosso município de Calcaia. E aí, esse serviço precisa de um planejamento, tendo em vista, quando começa a quadra chuvosa, se o serviço não for logo executado, Jota, rápido, quando molha muito, já não presta mais. Portanto, solicitamos urgência que seja planejado a aquisição dessa grade para o trator novo que nós temos na Secretaria de Agricultura, como também a contratação de alguns que possam dar suporte a esse nosso trator para esses agricultores. Era isso que eu tinha aqui para trazer junto ao nosso secretário de Agricultura, de Desenvolvimento Rural, Sebastião Corrado, a urgência do serviço para a preparação do solo para os nossos agricultores para o ano que vem. Obrigado, Marcelo Pinto. Muito obrigado a você, internauta. Querendo falar com a gente é fácil. Nosso telefone WhatsApp é o 98644-4005.